Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Coruja e hoje eu quero falar com vocês sobre dois assuntos que estão causando na comunidade de Overwatch O tal buff do Genji e o problema no ganho de SR nas ranqueadas que parece ter caído um pouco para os suportes Em ambos os casos parece mais um mal entendido do que um grande problema em si, mas vamos analisar a fundo melhor esses dois tópicos para entender Antes de falarmos sobre essas duas notícias não se esqueça de se inscrever no canal caso ainda não seja um inscrito E para isso basta clicar no botão inscrever-se e depois clicar no sininho para receber uma possível notificação E eu quero começar falando sobre o buff no Genji Primeiro de tudo, antes de definirmos se isso é realmente um buff ou um fixed, vamos entender a situação Há algum tempo existe um problema que foi encontrado pelos jogadores de Genji na lâmina do dragão, a sua Suprema Onde era possível realizar um movimento que tinha uma falha baseado na latência do jogo O que concedia um corte extra na Suprema Ou ainda era possível anular a animação do corte utilizando o golpe veloz do Genji Ao que parece, uma tentativa de consertar essa falha que está no jogo há muito tempo Gerou um nerf não intencional no dano final dessa Suprema do Genji O Geoff Goodman, o responsável pelo balanceamento do jogo, tentou explicar melhor essa situação Vamos ver aqui um resumo do post que ele fez no fórum oficial Antes do último patch, a quantidade de balanços da espada poderia variar de acordo com a latência Estranhamente, se você tivesse uma latência muito alta, poderia cortar mais vezes Esse bug foi corrigido E isso fez com que alguns jogadores conseguissem cortar menos do que estavam acostumados Muitas pessoas se acostumaram com 7 cortes ao invés de 6 Por isso, vamos aumentar a sua velocidade global de balanço Para que todos os jogadores tenham 7 cortes independente da sua latência E se você é jogador de Genji e está doido para saber quando isso chega Ainda não existe uma data certa para esse Fixed entrar no jogo No geral, não precisamos de muito alarde aí Porque o Genji é um herói extremamente forte, como a gente bem sabe E sofreu um pouco com esse Fixed que deixou ele fraco durante a sua Suprema Por isso, esse tal de buff aí do Genji que está todo mundo falando Nada mais é do que um outro reparo, meu querido Para reparar o reparo do reparo anterior, sacou? Mais ou menos aí, entenderam? Não precisa chorar no final das contas Pelo menos, não chorar mais do que a gente já estava acostumado a chorar antes Porque o Genji é sim um herói muito forte Agora, falando do SR e dos suportes nas partidas ranqueadas A coisa muda um pouco de figura Se você não está sabendo sobre isso Assista o meu vídeo aqui bem mais detalhado sobre esse problema Ao que parece, a equipe de Overwatch investigou vários relatórios sobre os suportes Para entender se eles realmente estavam ganhando menos SR do que deveriam E para nossa surpresa, em um primeiro momento, pelo menos, parece que está tudo ok Segundo o Scott Mercer, responsável pelo sistema de ranqueadas do Overwatch O status em chamas é determinado não pelo seu próprio desempenho Mas sim pelo seu desempenho comparado aos dos seus companheiros de equipe E já o cálculo de ajuste para o seu SR Não leva em consideração os seus companheiros de equipe Mas, compara o seu próprio desempenho com o desempenho de outros jogadores Qualificados com aquele herói que você está jogando no momento Obviamente, através de uma imensa amostragem dos outros jogos competitivos De vários jogadores dentro do Overwatch Assim, podemos dizer então que a comparação é feita de herói para herói Ou seja, Genji com Genji, Ana com Ana e assim por diante Por esse motivo, não faz sentido os jogadores de suporte Ganharem menos SR só porque estão jogando de suporte Visto que a Blizzard está comparando maçã com maçã Laranja com laranja e não laranja com maçã Como a grande maioria da galera pensa que é feito No geral, parece que nada está com problema Mas, obviamente, eles entendem que o sistema não é a prova de falhas E que poderia sim existir um problema com um herói específico Como, por exemplo, a própria Mercy Ou ainda, nas próprias palavras do Scott Mercer É possível que um certo estilo de jogo ou alguma situação Possa estar causando este ganho inferior de SR na ranqueada Por esse motivo, eles ainda vão analisar e procurar possíveis problemas De uma forma mais específica e demorada No geral, meu querido amigo suporte O jogo exigirá um pouco mais de desempenho da sua parte Como eu falei no vídeo anterior lá Que eu falei para vocês assistirem antes disso Parece que esse ajuste no sistema de enxamas e no ganho de SR Foi realmente proposital Para precaver que as partidas têm os jogadores que não contribuem tanto Para a vitória do time E acabam ganhando, assim, um SR alto E mudando de ranking E acabando com partidas Assim, então, podemos dizer que a nossa luta Versus o sistema de ranqueada Não vai acabar tão cedo Eu espero que eu tenha te ajudado a entender melhor Esses dois pontos aí sobre o Gage E sobre o ganho de SR dos suportes Caso você queira ver a postagem oficial Eu vou deixar o link aqui na descrição Para que você vá lá Mas lembrando que está em inglês Também não esquece de me dizer aí nos comentários Se eu consegui te ajudar a entender um pouco isso E se você concorda com toda essa situação E se você chegou até aqui Não se esqueça de deixar aquele like dele Seia no vídeo E de compartilhar Para ajudar o canal a crescer Aproveita E me segue lá no Twitter e Instagram Links também na descrição Eu espero que você tenha gostado Obrigado por assistir E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo